Mãos que cultivam, mãos que alimentam. Aos 62 anos e a mais de 10, que as mãos do seu Manuel são suas ferramentas de trabalho. Ele aduba, irriga, checa se não tem nenhuma praga na horta em que trabalha. É tanto zelo e cuidado que mais parece que acaricia as verduras, hortaliças e legumes. É uma responsabilidade minha. Se eu pudesse, eu ficava inteirinho aqui. Eu gosto de mexer. Verduras e legumes estão inseridos na alimentação da maioria das famílias treslagoenses. Mas quem chega no supermercado e encontra esse tipo de produto pronto, só comprar e levar pra casa, lavar e consumi-lo, nem imagina o trabalho que é antes. O seu Manuel, por exemplo, é um produtor rural e passa seis dos sete dias da semana aqui, oito horas por dia nessa lida. A rotina é árdua, começa cedo e precisa ser comprometido. Ele tem seis filhos, mas nenhum quis seguir a profissão do seu Manuel. Conta que preferiram estudar, mas quem disse que ali não tem conhecimento? Chega um ponto que você planta, pode, aí o pé morre, né? Não tem um outro, né? Aí foi o que aconteceu aí, mas isso aqui tava, isso aí tava tanto cheio de coelhinha. Mas o calorão também atrapalhou? O calor, o calor atrapalhou um pouco. Aí o que nós fizemos? Nós vem molhando essa do chão, molha a folha, né? Ajeito pra refrescar. Pra não ter muito prejuízo? Não ter muito prejuízo. Então, inclusive, essa aqui tá meia pouca assim, porque através do tempo muito quente, aconteceu isso aqui, ó. Ah, o calor? É, o calor cozinha ela, tá muito quente. Não tanto esquenta os canos, não esquenta a água na caixa lá. Teve prejuízo? Aí nós tivemos um prejuízo, né? Perdeu quando? Porque aí nós, as mesas tudo encheram, né? Perdeu tudo. Porque todo dia você tem que vir olhar aonde tem canto que ela fica meia feia. Por quê? Porque às vezes a água, pela regaçãozinha, o gotejamento, não tá molhando, tá entupido. Aí você tem que ver aonde tá entupido, pra você desentupir ela, pra ela funcionar certo, hein? O adubamento... Não, tem que ter um pouco, né? Não, tem que ter um pouco, né? Agora a fala não sai. Prática, né? Você tem que ter um pouquinho, é da prática. O Dia Mundial da Alimentação levanta questionamentos. Há uma década, éramos um bilhão de famintos no mundo. Agora somos 795 milhões, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Por outro lado, trabalhadores como o Silmanoel ganharam força. Houve aumento na produção de alimentos orgânicos, que traz segurança alimentar e nutricional à população, que tem buscado cada vez mais por alimentos mais saudáveis. Não é à toa que a aquitanda do seu Fabiano, no bairro Vila Nova, prosperou em poucos meses. O negócio nasceu há um ano e meio de forma bem tímida. A venda de algumas frutas era feita na calçada, em frente à casa dele. Pouco a pouco, foi ganhando clientela e fidelizando a vizinhança. E trabalhando com o ponto, né? A rua aqui é uma rua movimentada, tem a vizinhança, que é o foco primeiro, né? O bairro, pra colocar mais perto, mais próximo, pra poder estar atendendo cada um, né? Aí comecei, comecei com a laranja, a melancia, as verduras, aí logo em seguida entrou os ovos. Aí foi, aos poucos, foi expandindo, né? Foi crescendo, fui colocando mais coisas, fui buscando mais coisas, pesquisando mais itens, né? Pra estar preenchendo até o nível que se encontra hoje. Mas ainda tem muita coisa pra colocar aqui ainda. O senhor foi vendo necessidade conforme o professor chegava perguntando. Tem uma coisa aí, o senhor foi vendo a necessidade e foi colocando. Exatamente. Fornecedor. Começou com pouquinho, hoje tem mais. Como é que foi esse crescimento? Ó, hoje, se eu falar pra você, se eu fosse contar e falar um número, eu não conseguiria falar, mas passa de 30. De 30 fornecedores? Sim, já passou aqui. Alguns ainda permanecem até hoje, outros saíram. Mas hoje, que me atende aqui, uns 20, 20 e poucos clientes. Dinheiro daqui sustenta a família? Sim. Olha que complementa a renda. A fonte de renda única é essa daqui hoje. Que é o senhor, esposa... E hoje a minha filha tá trabalhando comigo. Dia Mundial da Alimentação, o senhor trabalha com produtos que são pra nos alimentar. É motivo de orgulho? Sim, orgulho, prazer. É uma coisa que eu gosto de fazer. Isso é muito bom pra você trabalhar e fazer com algo que você gosta. Isso eu gosto de trabalhar. Gosto de fazer. É gratificante. É que aqui, como o foco é o cliente do bairro, ele conhece o consumidor pelo nome, sabe a preferência de cada um e como agradar o freguês. A venda mais personalizada cativa o cliente que volta. E assim, o ciclo da alimentação gira. O alimento que sacia a fome alimenta a economia e engorda a vontade de trabalhar que essa gente tem. E assim, o ciclo da alimentação gira.